Mas eu não fiquei só aguentando esse cara assim. Filma por isso aqui, ó. Filma por isso aqui. Filma por isso aqui. Filma por isso aqui. Filma por isso aqui. É ótimo É aquele lá O Daniel O Daniel Vai Desculpa Opa Cadê o Daniel? Isso mesmo, Daniel Vai marcar O Daniel toca para o Daniel Saiu quebrando tudo aquele Vai, Fofô Vai, Fofô Vai, Fofô O Daniel O Daniel O Daniel O Daniel Por que estou falando isso aí, bicho, velho Agora, se eu não cair O Daniel O Daniel Vamos lá, vamos lá.